Eu te soltarei para sempre Eu te soltarei para sempre Tu és tão grande, poderoso E mesmo assim estás comigo Tu és tão grande, poderoso E mesmo assim estás comigo Eu te soltarei para sempre Eu te soltarei para sempre Tu és tão grande, poderoso E mesmo assim estás Eu te soltarei para sempre 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 Eu te soltarei para sempre